Asa Delta Ih, tão querendo fazer um ring a Felicio? Mas dava viciando no PUBG Steam lá Ah, não, pior que não, a última vez que eu joguei fiquei puto pra caralho E é? Tem mais campers naquela merda do que no COD, cara, tá difícil Pô, aí eu vou falar que é difícil mesmo, eu só acredito mesmo Mais campers do que no COD que pegou pesado Mas é, cara Parece que tá jogando no final do Mundial, sempre Fica tudo, você entra no banheiro e fica lá Batendo punheta, até a hora de que o gato fecha É, então, ó, já fizemos tudo Ah não, agora é a última missão, a última pré-missão no caso Hum, pré-missão Ih, olha que loucura, tem uma missão aqui opcional que é um monte de interrogação Interrogação, interrogação, é Que loucura, o que será que é isso? Não sei Vamos fazer, cartão no caixa forte Ah, eu não sei Tá, a gente já fez todas? É, só falta essa Essa é a última de preparação então, né? É, imagino que sim Dava boquinha de Lego Boquinha Bora Beleza? Tela preta aqui, tela preta Ah, a gente vai roubar lá na penitenciária, vamo Ah, cadê meu, meu, meu comandante Hamilton, velho? Tem uma puta aqui em cima, tem escada pra subir ali não Entra aí logo Porra, lá vem um Dava com esse piramóvel, mano Tem que roubar um ônibus, cara, você vai fazer isso com o helicóptero Pô, se eu tivesse aqui com o Pira, a gente ia chegar lá rapidão, pô Com o helicóptero Com o helicóptero É, o Pira tá aqui Marca aí onde tá essa merda O Piracóptero Pô, o cara já perdeu a porra da porta É, na prisão? Porque pra mim não tá marcando nada, eu marquei a prisão aí Não, não tem o carro... Ah, não, é o carro da prisão, tá? Achei que era na prisão, marquei Mas ele tá em movimento Ele tá em movimento O cara acabou por um lado, a gente tem um pai de família É, cara, pai de família Saindo pra ir no shopping O cara voltando pra casa O cara tá indo assistir Esquadrão Suicida no cinema, velho Ó, alguém marca de novo aí o ônibus na PTCR, por favor Só seguir, eu tô falando aqui Pega aí o caminho Pode ser isso também Tô na montanha É, no sentido praia Descendo pra praia Ó, eu tô fazendo loucura aqui Ó, tu vai chegar primeiro que ele na praia O cara quer entrar no buraquinho do esgoto, cara Eu queria entrar no buraquinho Cês não sabe de nada Cês não sabe de nada Cê não sabe de nada Cê não sabe de nada Eita porra Cê não sabe de nada Cês roubou o ônibus Tá Deixa eu matar o piloto Deixa eu matar o piloto Pera aí Pronto, morto Morreu não, irmão Morreu Cê não sabe de nada Cê não sabe de nada Cê não sabe de nada Cê tem que matar os outros caras Ai Morrado foda Morrado Ô, Crash Entra, entra, entra Não, acho que a gente tem que ir no ônibus, cara A gente tem que ir com o ônibus Todo mundo e no ônibus Pega o ônibus aí, família Pega o ônibus É todo mundo e pro ônibus Tem que ir pro ônibus todo mundo, John Por quê? Porque a missão tá mandando Ah, não quero Cavalo de Troia? Cavalo de Troia Que ódio disso, né, cara? Porra, às vezes você tá lá no site de culinária Vendo receitas novas, tá ligado? E pega essas porra Aí, vai ter carro de Fórmula 1, cara Um DLC, que loucura Caraca, beleza Caraca, a John Cross vai achando várias receitas loucas Várias receitas, porra Pudim de leite, tá ligado? Porra, bolo de cenoura Daqui a pouco E é maltão, né? Pã, 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 no seu ouvido Porra, esse ônibus é lento, hein? Pela madrugada Agora na ladeira acho que vai embrasar A gente vai ter que subir de novo, não esquece A ladeira é embrasada Tô na última tempo, hein, Caio Pro Merd Porra, tira o Merd Do Amigos Ah, a décima é muito boa também, cara O episódio da corrida de brinquedo de bonequinha é muito bom Mas a minha favorita é a quarta temporada Quarta é muito boa também Agora vamos dar a sétima também O primeiro episódio é o do Monica Stander Cara, é incrível esse episódio I'm in gas, I'm in gas Cara, mas eu já falei com todo mundo Que vê essa série E eu não vi uma pessoa falar Pô, o Ross é maneiro, hein? Porque todo mundo é... Esse é o pior... Não, que se foda não, cara Ele faz parte dos principais da série E ele é engraçado pra caralho, ué Caralho, o Ross é engraçado, Dava? Reveja muito os seus conceitos É o pior personagem que tem, cara Você tá louco Ele é o pior personagem, cara É o pior personagem, cara Ele é engraçado, ele é um merda Você ri de pena do Ross Caralho, eu não rio de nada Quando eu vejo que vai se desenvolver ele Eu pulo tudo, tudo, tudo Aí você tá perdendo, né, cara? Não, não tô perdendo, cara O museamento, o dente é muito foda O dia que ele ficar preso na casa da Mona Porque ele foi pegar o negócio lá É incrível Não, aquele que ele bota a calça de couro A calça de couro também Muita merda, isso é muito engraçado É chato o Ross e Rachel Isso é insuportável Isso aí não tem como Cara, eu acho chato o Ross e Rachel Ross e Ben Ross e a mulher dele lá Ross e Ross É tudo, tudo muito chato Ross e Ross Não, o papel dela é ser gato E esse ela faz com primora, né? Então Até hoje, inclusive Até hoje Não, e aí o Arma-X taradão, né? Na Mônica Eu falei, cara, mas por que será que ele tá assim, né, cara? E aí eu vi o episódio da Mônica de mulher gato É, aí eu entendi E aí você entendeu Aí eu falei, ah, tá Essa viagenzinha longa daqui de ônibus, hein? É, por isso que a gente tá conversando aqui sobre série Porque eu falei, meu amigo Mas, ô, ô, Kroy Então provavelmente você vai gostar mais do How I Met Your Mother Do que de Friends É Provavelmente Porque até então eu ainda coloco Eu ainda coloco o Tio Ander Huffman na frente do Friends Tem que ver o How I Met Your Mother O How I Met Your Mother Ele não é tão engraçado quanto o Friends Mas os personagens são infinitamente melhores Todos, assim São muito mais bem construídos Disparada nem preparada Tá, então maneiro Porque o Friends, cara, é só piada É uma série só de piada É só isso Não, cara, mas eu acho que se desenvolve sim É o que eu falei no grupo aquele dia Eu acho que o Chandler se desenvolve muito nessa série Ele é o que mais se desenvolve, inclusive Eu também acho que é o que mais se desenvolve Mas, assim, o foco da série não é esse De longe Sim Agora, o How I Met Your Mother, não É focado totalmente os personagens no desenvolvimento deles Legal E, essa é, a história é muito melhor, deve comparar É o que eu vou ver depois Mas, assim, o How I Met Your Mother não existiria se o Friends não fosse Exato Exatamente Assim, o How I Met Your Mother pega todos os arquétipos do, porra, o Brad Pitt é muito foda Novinho, gostoso O cara sempre foi lindo, né, velho? É maravilhoso, é um homem incrível o Brad Pitt Não dá, cara É o Bruce Willis também O Bruce Willis muito bom Muito bom Esses episódios são muito Tá aí Se eu fosse colocar uns que tem o Ross envolvido Esses aí foram bons Mas porque tem o Bruce Willis, tá ligado? Não, o episódio novo aí, rapaz Se vivem lá, é muito bom, cara Ae, tamo trajado, tamo trajado Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar Tem que voltar de ônibus, família Vambora A gente tá viajando aqui, vamo lá A gente é carcereiro Vambora Carcereiros do filme Carcereiros do filme Ó, vai lá, vai lá Levando aqui os caras mais perigosos de Los Santos Boa noite aí, família Salve, salve, rapaziada Salve, salve aí, ok Tá tudo certo Mostra o documento aí Olha só, olha só aqui Olha só, olha só aqui Olha só, olha só Pera o portão abrir Olha, vou ser alertado Se você permanecer nos cones de zone muito tempo É mesmo esquema do... Do... Aí vira, vira Mesmo esquema do FIB lá É, tem que ficar... Não, a prisão é chapa quente, né A gente já fez missão aqui É sempre loucura Já vou até botar um colete aqui Dá uma olhada perto da torre Silva Tem que ir lá, tá lá na interrogação Vai lá, vai lá Colete balístico, super pesado Pra já ficar no grau Eu acho que é bom fazer isso também, né É Que bagulho vai ficar doido em algum momento Pô, deve estar pra gente fazer isso aqui stealth 100% Não é possível Deve, deve Mas conseguiremos Certeza que não Certeza que não É, nesse mirante aí Vai ter que sair? Acho que sim, né Na torre, tem que sair Tem que sair, tem que sair Bora Falar que eu tô aqui manobrando o caminhão Pra gente ralar Beleza Nada suspeito Saí três guardas aqui pra ver qual é Não, nada suspeito Eu não tenho um prisioneiro da porra do caminhão Só sabe Tava fazendo meia no ônibus, óbvio Esqueceu de comprar o uniforme de prisioneiro Ó Elimine a gente Mata aí, mata aí, silenciado, silenciado Esse cara aqui ó, toma Escoronhado Caralho, batido no pichão aí Não, família Não, família Mas era isso, cara Tinha que matar o cara aqui ó Tem que revistar, tô revistando Agora é perna pra quem tem na hora de sair, tá? Vocês tem a janela de três em cima Ih, o caio caiu, o caio caiu Puta merda Vem cá Vem cá, tá vindo muita Puta merda O helicóptero agora ia ser maravilhoso, cara Agora, 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 porra Eu tô deixando, cara Eu tô na escada Vai, 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 vai Pera, mas tem que ver pra onde a gente vai agora Não, puta merda Não, tem que matar Tem que matar a gente Vou pro lado, vou pro lado Boa, nada Explode a porra toda Você tá com a bomba Eu tô morrendo Calma, calma Eu tô passando a vara em geral aqui Foda-se Hahahaha Era isso Era boa Nada Eu tenho que ir lá de fora E agora? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Você tá no ônibus aí, cara? Vai lá, vambora Eu tô achando que você já saiu da pisão Cara, eu vou cair, eu vou cair Eu vou morrer, eu vou morrer Entrei, 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 cara Entrei, entrei Vai, 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 vai Pera Tá Nada, tá maluco Pô, eu nasci aqui dentro de volta Que negócio é esse, cara? Eu tô dentro aqui também Mas na verdade eu nasci num telhado Pô, tô com o John aqui Vem, John Tá travando Caralho, cara Como é que eu saio daqui? Vem, dá O carro aqui vem surfando Não, não dá não Como é que sai agora, hein? Caralho É aí na frente, Crosse Aí esquerda Nessa porta e depois esquerda É, eu tô chegando aí Caralho, eles abrem a porta ali, a gente tá fugindo aqui loucamente Ah, é, 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 nossa Não tanquei não Ô, Buru, quer fazer a transferência aqui? Bora Cara, você tem resposta Eu vou pegar isso aí mesmo Vambora Eu vou com vocês, eu tô aqui Eu tô aqui, eu dei respawn perto agora Vem, dá Caralho, eu tenho... Puta Vem, 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 dá Quebra Não, arrega daqui Quebra, quebra Isso Não sei se vai quebrar Não, dá pra passar aqui, dá pra passar aqui Toma Isso, isso Eita Vai, 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 vai Aaaaaaai Vai, vai Esse é o carro da fuga, parceiro Porra, um prifo Carinho elétrico Pelo menos é... É... É econômico Caralho, quatro estrelas, hein? Acho que a gente vai ter que pegar uma nave mesmo pra fugir Quer chamar o Buzzard, alguém? Ó, deixa eu... Chama o Buzzard Caraca, PQP, o Buru é burro demais, por que meu amigo? Você tirou essa conclusão aí? Cara, só da ban, cara, só da ban Não, não Toma, o Lucas de Gabriel, a gente tá com poucos amigos Ó, chamei o Buzzard, ele vai aparecer onde? Apareceu aí no mapa Apareceu, tá? Vou voltar, vou voltar, tô indo Ah, é, porque tu chama no bagulho do Magnat É, do... Nossa, mas já tá aqui do lado Ou? Tô no meio da rua, cara Caralho, que pica Vai, 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 vai Ixi, vai dar merce aqui Vai, 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 vai Entra, 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 entra Vou subir Ah, morri, velho, tomei Caralho Tá bom, tá bom. Vamos que dá. Só não explode. Moleque, a quantidade de vagabundo ali é insana. Moleque, eu chego e morro. Eu tô dando uma limpada aqui. Nossa senhora, tem que limpar. Não vai dar assim não. Ah, quando eu vou matar a Geraldo o Pozo me atropela, moleque. Só cuidar pra não explodir os carros aí, família. Eu tô passando... Eu tô na minigama matando o Geraldo aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô indo, tô chegando. Tô subindo. Vou tirar daqui o helicóptero. Vai pra longe, vai pra longe que eu vou tirar daqui. Vai, 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 vai. Ah, me matou, velho. Na hora que eu subi com o helicóptero eu morro. Pega, pega, pega. Se eu não morrer, eu vou conseguir. Ah, nossa. Conseguiu pegar? Ai, cara, eu chego no helicóptero e morro. Faz assim, ó. Se afasta vocês dois, vão ficar só um aqui. É, eu pego o carro do cheiro e vou vazar, então. Porque senão vai ficar concentrado aqui. É, eu pego o carro da polícia. Ah, não. Aí, fodeu. Tem um carro que vaza. Eu tenho um jeito de vazar aqui. Tendo qualquer coisa de mim. Vazei. É, eu vou morrer de novo aqui. É, vaza aí. Eu vou pegar um carro aqui também, vou vazar. Eu vou pegar um carro aqui. Eu vou pegar o carro aqui. Estouraram todos esperando o meu carro, irmão. Cara, eu tô morrendo de todas as formas imagináveis. Eu acho que eu vou conseguir, será? Não. Nossa! Caralho! O pêncil do carro botou no meu nariz. Foi? Foi. Cadê vocês que eu pego? Eu tô com a viatura aqui. Eu tô fodido aqui. Caralho. Minha viatura, coitada, tá tão chubenta que a sirene tá... Putz, eu não consigo... Preciso de 40 segundos ainda pra... Mas como que você conseguiu fugir? Ah, eu entrei na viatura e meti o pé. Então, eu peguei outra viatura aqui também. Tô vazando. Ó, eu quero ter alguém que vem, John. O John já pegou o helicóptero. Mentira. Vai, só aí, só vai, só vai, só vai, só vai. Cadê, dá? Onde que você tá? Tô vazando aqui, mas tá cheio de mistura. Já foi? Tá. Não, é. Tô tentando fugir. Porra, era bom se tivesse um barco aqui, hein? Eu nem peguei o buzzer. Não, a gente dava. Eu tô perto do Mar Alamo. Ah, tá. Pega ali o dava, o John, certinho. Nossa. Tem muita gente aí, dava? É... Eu vou... Manda a bazuca neles. Manda a bazuca neles. Explode tudo que eu vou descer. Não, não, não dá, não dá. Não dá, não dá. Tô quase morto. Tá, vou esperar você morrer pra eu te pegar. Morreu? Não. Tem um buzzer aí, dava, que eu pedi, ó. É do seu lado. Pega ele. Tá à sua direita aí, ó. Que direita? Atrás de tu. Olha pra mim. Onde eu tô? Olha no seu mapa. Tá, tá. Eu tô aqui, ó. Onde eu tô? É aqui onde eu tô, ó. Tá, tô aí daí. É bem no aeroporto mesmo, do tra... Eu vou vazar, tá? Só você pegar o helicóptero aí. Meteu o vazário. Nossa, não tô vendo nada aqui, velho. O carro tá todo sujudo. Acelera e vete o pé, dava. Moleque, não tem mais pneu, tem nada. Ah, tá chovendo horrores aqui. A gente tem uma bala de trovão. Que isso, cara? Tá derrubando o prédio? Tá derrubando o problema. Vai, vai, vai. Entra, entra, seu puto. Não, não, não. Ih! Boa. Não, 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 não. A hora que eu entrei. Não, e o Caio não voltou até agora, né? É, caiu total. Caiu, caiu. Ah, não é possível, Buru. Consegue me buscar aqui atrás? Tô voltando. Tô atrás daqui, ó. Tô escondidinho aqui, bro. Tô voltando. Beleza, tô escondidinho aqui. Buru, consegue pegar esse helicóptero aí atrás, não? Vou tentar, peraí. Ah, eles me acharam. Como é que os caras me acharam, cara? Os caras têm que tomar o cu. Só que tem que virar, ô, John. Não, não consegue atirar com o helicóptero aqui. Não sei? Não, ele não atira. Ele é do outro lado, do outro lado. Isso, aí eu consigo. Vai, 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 vai. Eu vou tentar pegar o buzzard de novo. Boa, garoto. Tem outra aqui do outro lado agora. Peraí. Fica parado, fica parado. Entendei. Calma um gola. Vai. Hum, coloca o guiado. Peraí, não sabia que dá. Não, guiado não tem. Vai, agora. Vai, vai. Não, não, eu tô no helicóptero já. Vou vazar. Ah, então beleza. Tenta sair da visão deles agora. Boa. Tem mais um, vou tentar, hein. Ah, não. Tem dois, eu vou ir pro outro lado. Nossa, esquecei. O que vocês estão fazendo? Fugindo dois helicópteros agora. Ah, eu pensei que vocês tinham fugido. Não, voltei pra te buscar aí. Oh, o meu tá piscando, hein. John, acho que eu vou pular pra desviar o foco da dengue. Não, fica aí. Acho que agora a gente vai escapar. Não. Acho que agora a gente ia escapar. Tentar meter o louco louco aqui da fuga. Ah, que mentira. Eu tava embaixo do bagulho aqui, cara. Mó bad, mó bad. Aí, escapei. Escapar, John. Escapei. Tá piscando aqui. Pô, eu tava piscando perfeito. Embaixo da parada, o helicóptero me viu. Mó mentira. Pai, consegui. Só tem um bunda aqui. Vai, aqui na cidade é mais fácil que no deserto. Se você quiser, eu volto aí, Bruno. Não, eu queria conseguir descer da merda. Não vai que eu caí aqui. Pronto. Até suei, mané. Conseguiu? Não, vou escapar agora. Aí, foi, 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 foi. Conseguiu. Boa. Mandou mensagem, que acho que caiu. Acho que caiu também. Trai? Não, to aqui, to aqui. Ah, e o Simmel me ligando, não é possível O cara quer comprar carro agora Ah, ele falou que caiu a luz, tá voltando A gente tava vendo coleção aqui agora Como é que é? Tem três helicópteros aqui em volta Mas é bom deixar aí, ó Se a gente tivesse ido de helicóptero agora, a gente ia escapar rapidão Ah, precisava pegar a porra do ônibus, Kroix Não, não, então É, ia um voando, né Ah, não, mas precisava todos entrar, não é verdade Isso aí não dá Caraca, tem um mini tanque, cara Show